E aí 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 Como estão vocês? Espero que estejam bem Eu sou Edir Becker Eu estou aqui Para falar que Se preparem que vem aí uma grande banda Mouth Band Com o Carlos Mouth Na bateria O Cris Oliveira Retornando na guitarra Toca a mão E o Sandro Trindade O contrabaixo E vocal, teclados, pedais Pelos ensaios Que ocorreram No feriado de carnaval Podemos perceber que Está surgindo Está nascendo uma grande banda E pelos ensaios Eu fiquei Impressionado Foi uma alegria assim Que eu não sei descrever Também a alegria Que eu senti de ver O Carlos Mouth Se preparando Para atacar novamente E o cara toca muito Tem gente que acha que o Mouth Não é um grande baterista É conversa fiada Para mim o Mouth É uma baita baterista Segundo a minha opinião né A grande baterista Que o rock nacional Já teve Com certeza É o Carlos Mouth Então Eu acredito que Será assim Uma grande banda E o Mouth merece Está acompanhado também De dois músicos Excelentes Gente finíssimo Samba Cris Gente finíssima mesmo Então Tem tudo para dar certo Tem tudo para arrebentar Tem tudo para Para trazer um pouco Daquela alegria Daquela Energia Daquela Euforia Que a gente sentia Quando Eu via Eu não cheguei a assistir Nenhum show Da banda Engenheiros Havaí Com a Formação Gelir Mas Pelos discos E Pelos shows Que eu vejo Na internet No Youtube É Não tem Como escrever Era uma energia Era uma Alegria Parecer Até um Um culto religioso Onde a galera ali Cantava Todas as canções Ali Gritava Cantava A todos os pulmões Assim Aquelas canções Que Imortalizaram A banda Engenheiros Havaí Então Com certeza A Maltis Band Será um sucesso Desejo toda A sorte E Felicidade Para os três E E Também Só falta o Agostinho Agora montar uma banda O Agostinho está envolvido Em vários projetos Também E Que Ele teve que parar Em função Do Do que aconteceu Em Da Pan Ele teve que parar Mas Eu acredito que Ele vai retornar em breve O Augusto é outro Que tem que retornar aí O mais breve O possível Porque O cara toca muito Toca muito Arrebenta E E tem Humberto Também Que Segue na atividade Até hoje Até hoje Com uma grande banda Também De grandes músicas Um Santa Mariense Baterista Rafa Visonho Daqui de Santa Maria E o guitarrista Felipe Rota O grande guitarrista A Maltis Band Que tem Previsão O primeiro show Acontecer no dia No segundo final de semana de abril Na cidade De Joaçaba Em Santa Catarina Do dia 8 Ao dia 10 De abril Vai ser duas noites E um Vai ser na tarde Se não me engano O Maltis Tá aí Tá na área Tá voltando com um novo projeto Uma nova banda Então É isso aí Gurizada Espero Que vocês Curtam esse vídeo Sinta um pouco A energia Que vai ser Que já está sendo A Maltis Band E com certeza Vai ser muito legal ver O Maltis Na atividade Novamente Como já falei Acompanhado Pelo Cris E pelo Sandro Espero que eles Venham chego Aqui em Santa Maria E é isso aí Gurizada Um forte abraço Que o Criador abençoe a todos vocês Fui